As Rocinhas da Cidade Dancei uma vez com um namorei E já fiquei querendo bem Dancei uma vez com um namorei E já fiquei querendo bem Um abraço para o meu amigo Luiz Magosa Fui na casa da mulher Fei de água pra beber Fui na casa da mulher Fei de água pra beber Nova sede, nada, nada, amor E eu vim aqui fora pra te ver Nova sede, nada, nada, amor E eu vim aqui fora pra te ver E embora seus pais não queiram Que eu me case com você E embora seus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós casados, meu, minha Ele vai nos compreender Mas depois de nós casados, meu, minha Ele vai nos compreender E o sol já vai E a saudade vem atrás E o sol já vai E a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para me viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para me viver em paz E vamos, sim! Morena, venha comigo Vem, morena, pra cá Morena, venha comigo Vem, morena, pra cá O baile está começando Vem comigo dançar O baile está começando Vem comigo dançar Venha ficar comigo Me dê seu coração Me dê um beijo ardente Pra curar minha paixão Quero sentir seu corpo Quero sentir seu corpo Para me aquecer Estou apaixonado Quase louco por você Porém, não vem comigo Porém, não vem comigo Vem, morena, pra cá Porém, não vem comigo Morena, vem, morena, pra cá O baile está começando Vem comigo dançar O baile está começando Vem comigo dançar Eu quero seu carinho Eu quero seu amor Estou sentindo frio Me aguesta, por favor Quero sentir seu corpo Para me aquecer Estou apaixonado Quase louco por você Segura a chubeta O baile está começando O baile está começando O baile está começando